E o Sérgio Performance, que está sempre com a gente, foi fazer a avaliação no UP, esse carro que foi considerado o mais econômico do Brasil. E você vai conferir a avaliação dele de pertinho, agora! Eu estou andando com ele só na cidade, a gente está fazendo um teste rápido, mas a gente percebe facilmente que o torque realmente é muito baixo desse motor. É lógico que eu também não vou querer esperar muito no motor de 3 cilindros, porque a quantidade de explosões por volta é menor do que o 4 cilindros. Isso acaba gerando menos torque no baralho. Algumas coisas assim eu achei legais. A calibração do carro é muito boa, ele funciona bem em toda a faixa de giro. Ele sobe de giro bem, quer dizer, ele tem até um pouco de potência quando a rotação aumenta. É provável que ele consiga andar bem na estrada mesmo carregado. Não fiz o teste, mas pelo comportamento ele deve ter. Ele tem um câmbio bem curto, o que é uma coisa previsível também, porque com a baixa potência você tem que escalonar a marcha para poder andar. Uma coisa que incomoda um pouquinho andando é a vibração que esse motor está transmitindo para o carro. O fato de ter 3 cilindros poderia teoricamente gerar um desequilíbrio, mas a impressão que dá é que o balanceamento do motor não está adequado. Não sei se usaram o sistema de bob weight, que são os pesos que se põe no virabrequim para fazer o balanceamento, mas chega a ser um pouco incômodo essa vibração. É um carro de motor de baixa deslidrada, é um carro quase um popular, porque ele é 1.0. Mas eu acho que essa vibração é uma coisa que não tinha na outra linha, nos outros veículos da linha, na outra mecanização da Volkswagen. E quanto a esse balanceamento? O que você fala sobre esse balanceamento? Qual é o carro que usa esse sistema de balanceamento? Então, o balanceamento são várias formas de se fazer. Na preparação a gente já sabe disso há tempos. Todos os motores que trabalham com cilindros em V, seja V6, V8 ou V10, e motores com cilindro ímpar. O procedimento do balanceamento não é o mesmo dos motores em linha ou dos motores de cilindro par. Porque esses motores, as massas do virabrequim se neutralizam. Então, você põe o virabrequim sozinho na máquina balanceadora, zerou o virabrequim, você zera o volante, etc, fica tudo perfeito. Agora, os motores, como alguns motores 5 cilindros, e agora nesse motor 3 cilindros, todos em cilindro ímpar, é um procedimento que são uns pesos que são calculados em relação ao peso do pistão e da biela, e são parafusados no colo do virabrequim no momento do balanceamento. Para balancear, se coloca esses pesos parafusados no virabrequim e coloca o virabrequim na máquina balanceadora com esses pesos colocados. Aí, racha o erro, balanceia, quando estiver pronto, remove os pesos e põe o motor, o virabrequim no motor. Então, eu não sei se o procedimento desse carro foi feito assim, qual foi a ideia da engenharia para produzir. Mas, que ele gera uma vibração, ele gera. Se esse sistema de balanceamento foi usado e não chegou a neutralizar, tem que se pensar e fazer eixo balanceador nesse motor. Eu acho que seria mais legal o carro moderno como ele está sendo, né? Moderno como ele é, né? Um projeto todo novo, 3 cilindros para reduzir consumo, etc. Reduzir emissões. Ele tem essa vibração que ela chega a incomodar. Você chega a sentir nos pés, no suor do carro de grande quando acelera. É bem vibração de motor mesmo. Impressiona bem a dignidade dele. Ele não é uma retomada muito clusca, né? Mas, por ser um 3 cilindros, ele tem uma retomada até que... É, isso aí por conta do projeto do câmbio, né? Colocar um câmbio bem adequado para o carro, que ele é curtinho. Então, você consegue sair com o carro, apesar dele não ter torque. Não sei nem qual é o valor, mas a gente percebe que ainda ele não tem. O torque é muito baixo. Mas, ele reage bem. Ele é gostoso de guiar. O carro dócil. Funciona bem. A direção muito legal. Freia bem. O carro... Sim, no geral, é um carro muito legal. É... Só essas particularidades. Mas, essa vibração é uma coisa que, com o tempo, vai... Muitos motoristas vão ficar irritados. Eu, por exemplo, já não gosto, porque eu acho que essa vibração incomoda um pouquinho. Vou usar muito o carro. Agora, faltou mesmo aqui o turbo, né? É... Eu, assim... Eu penso como a... Todos os projetos modernos hoje, esse downsizing de motor, né? Todo mundo está abaixando o tamanho de motor. E colocando turbina. Grande parte dos motores, pelas assalgas, inclusive pelo Frag, já tem turbina. Esse é o típico motor que seria ideal colocar uma turbina nele. Ele pede a turbina, né? É... Reduzir o motor. Fazer ele com 3 cilindros. Se eu colocar uma turbina aí, aí resolve o problema do... De torque do carro. Uma turbina pequena pra pegar seco. O carro ia ficar muito legal. Agora... De qualquer forma, tinha que se pensar no problema dessa vibração do motor. Porque, de qualquer forma... Uma vibração como essa, pra tá... Acima do normal, quer dizer... No carro, você pega essa, você não percebe essa vibração. Se ela existe, ela pode causar algum dano mais pra frente no motor. Porque ele não tá com massa neutralizada, né? Ele tá gerando essa vibração. Então... É um problema colocado. É um problema colocado, né? É... Eu... Não sei bem. A passagem dele, na questão de lombada, ficou bem acertada. O... A questão de estabilidade dele, que já fez um teste na pista, ele ficou bem comportado. É um carro bem dócil, que nem você falou. E... O consumo dele é que espanta. Ele chega a fazer... É... Agora, vamos fazer um teste na estrada. E vamos agora colocar um aditivo nesse motor, pra testar ele. Se consegue tirar alguma coisa a mais, que já não tiraram, né? Acho que espremeram tudo aqui, que tá saindo mais nada, pra... Com a questão de consumo. Agora, vamos testar um aditivo da Autoplast, pra fazer um teste aí. Ver se consegue tirar alguma coisinha a mais, tirar uns cabelinhos. Então, isso aí... É... Nesse ponto todo, realmente é legal. O carro tá bem... Tá bem construído, tá funcionando direitinho. E... Bem reguladinho. Só... São duas coisas... Assim... Que pecam um pouquinho. A falta de torque, realmente, mesmo que o caminho forno a gente percebe, e a vibração. Essa falta de torque, uma turbina ia resolver com certeza. Mas a vibração... Receberia um Monata 10 aí, instantaneamente. Ah, sem dúvida. Mas a vibração é uma coisa que tem que ser pensada. Porque isso aí vai... Pensada e repensada, né? É... Isso vai incomodar muita gente. É... É um carro de linha moderna, e... Só falta agora... Nossos amigos chegaram, na conclusão, tirar essa pequena vibração. E o coxinho dele... Ele tem uma certa flacidez dele... Quando ele dá carga nele... O que que ele faz? Ele encosta... O do batente... Ele passa todas as pernas do motor pra dentro do carro. É... Eu acho que esse coxinho mole, que a gente percebe... Quando abriu o capô, pra olhar que o motor realmente... Movimenta bastante. Ele foi colocado... De propósito aí, né? Porque... Já perceberam alguma vibração... E tentaram amenizar... Com um coxinho mais mole pra absorver. Mas a hora que você exige... Força numa subida... Saindo forte com o carro... É... Esse coxinho é tão mole... Que ele realmente estica quase todo o curso dele... E aí... Praticamente não tem... Mais uma função. Vocês podem ver que... Após rodar... 60 km... Até o consumo... De melhorou... Já estamos com quase 15 km por litro... Mesmo usando o carro... No perímetro urbano... Misto... Já vamos chegar no... Se rodar mais uns 50 km... Vai chegar nos 15... Ou 16 km por litro... O motor ficou bem mais suave... Depois de adicionar o autoplast... Logicamente não tirou o balanceamento... Mas o motor ficou bem... Bem mais sereno... Devido a... A redução de atriz do mesmo... Nota-se, ó... Acho que até chegar no fim de pergunta... Vai chegar nos 15 km... Mesmo por estar no perímetro urbano...